Foi prorrogado por mais 30 dias o prazo para que seja feito o cadastramento lá no Cade Único, para que as pessoas que são cadastradas possam atualizar os seus dados no sistema. Essa atualização é importante para que os beneficiários continuem tendo seus direitos garantidos. E a gente vai conversar ao vivo com ela, Vanessa Brás, que já está posicionada aqui, de frente da sede do Cade Único. Pelo país inteiro tem fila parecida com essa. E aqui, qual que é o clima por aí, viu Vanessa? Bom dia pra você. Oi, Charles. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. A fila aqui, Charles, está grande sim, fora do que é o habitual, exatamente por isso. Hoje seria o último dia para as famílias atualizarem o seu cadastro. Aquelas famílias que fizeram a última atualização em 2016 e 2017. Caso essas famílias não fizessem essa atualização, teriam aí o cadastro bloqueado e não iriam receber os seus benefícios. Porém, o Ministério da Cidadania, como você disse, prorrogou este prazo por mais 90 dias, melhor dizendo, por mais 30 dias, para que essas pessoas consigam sim fazer essa atualização cadastral. Vou conversar aqui com a Angélica Andrade, que é coordenadora desse serviço aqui em João Pessoa, que vai explicar pra gente como é que está funcionando essa dinâmica. A gente tem aqui uma fila que se formou gigantesca, mas geralmente esse atendimento é realizado mediante agendamento. Então, como é que fica a situação dessas famílias que vieram pra cá? Tem relatos, inclusive, Charles, de pessoas que chegaram de 3 horas da manhã, mas que não estavam dentro desse perfil de famílias que deveriam fazer essa atualização, que são de 2016 e 2017, e mesmo assim vieram pra cá. Como é que fica essa situação, Angélica? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Nós atendemos com agendamentos. A gente não consegue absorver toda a demanda do município, de atualização do município de João Pessoa. São muitas famílias. A gente vê que o público da revisão cadastral hoje, que atualizou uma vez, 2016 e 2017, é aproximadamente 9 mil famílias. Então, a gente agenda pra que as pessoas compareçam com o agendamento e atende também essa demanda espontânea. Que hoje você tá percebendo que a fila tá bastante extensa por conta da preocupação das pessoas em vir atualizar o cadastro de todas as pessoas, não só o público da nossa revisão, mas outros públicos. Nós também temos cadastro desatualizado na nossa base de dados há mais de dois anos. Então, assim, a preferência é pra quem está agendado. Quem não está agendado, mas estiver dentro desse número de vagas que vocês atendem espontaneamente, serão atendidos e resolvidos o problema hoje mesmo ou será feito um agendamento? Sim, iremos atender, iremos passar na fila, iremos identificar a situação, agendar as pessoas realmente que necessitam. Quem não necessita, a gente pede que quem já atualizou o cadastro, provavelmente tem pessoas que já atualizaram o cadastro, que nós já atendemos essa semana pessoas que já atualizaram o cadastro, mas que estão preocupadas em perder o seu auxílio Brasil naturalmente, né? E vieram pra cá pra tirar exatamente essa dúvida. Aquelas pessoas que não estão dentro desse quadro de 2016, 2017, mas estão com o bloqueio por algum outro motivo, conseguirão resolver esse problema hoje, desbloquear ainda hoje? Olha, os que estão agendados, nós vamos atender, vamos ver a situação, o caso é individual, alguns benefícios a gente consegue reverter, solicita desbloqueio junto com a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, junto ao governo federal, outros a gente não consegue, de nossa competência, que a nossa competência é atualizar o cadastro e deixar o cadastro atualizado na base de dados do Cadastro Único. Então, iremos passar na fila, já agendando essas pessoas, quem necessita, e prestar orientações para que outras aguardem mais um pouco, para que venham atualizar. Aí esses novos agendamentos ficam para serem atendidos mais ou menos em que data? A gente já está com agendamento para novembro. Novembro. Porque já esgotaram nossa demanda de atendimento. Angélica, existe algum outro canal de comunicação que a população possa tirar dúvidas, para não necessariamente ter que vir aqui? Como eu falei, pessoas que chegaram aqui de madrugada para tentar garantir um lugar na fila. Alguma forma que elas possam se comunicar de maneira mais direta e tirar essas dúvidas? Sim, existe o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada da Política de Assistência Social. A gente pede que as famílias se dirijam ao mais próximo da sua residência, ou do seu bairro, e procure, busque informações a respeito. Eles vão orientar, de segunda a quinta, pode procurar o CRAS. Existem os nossos contatos e existe a forma presencial, mas a gente pede para a família se dirigir ao CRAS, que facilita para ela e fica bom para todo mundo. Ok, muito obrigada então pelas informações, todos os esclarecimentos. A gente já vê aqui que a fila começou a andar, o atendimento já teve início, e ele segue durante toda essa manhã e a tarde, novas fichas, novos agendamentos serão atendidos. Esse atendimento segue até às seis horas da noite. Provavelmente, Charles, será assim, com um movimento bastante intenso e formação de filas. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Vanessa, pelas suas informações. Já já a gente troca uma ideia novamente por aqui. Atenção, viu, você que não fez a sua atualização cadastral ainda. Só que tem um detalhe, esse chamamento não é para todos. Você viu ali, a Vanessa mostrou para a gente que tem pessoas que foram para fazer essa atualização, mas não precisava. Quem deve comparecer ao CRAS para fazer esse agendamento? É você que fez a última atualização em 2016 ou 2017. Quando você faz seu cadastro no Cade Único, você assina um termo de compromisso de, a cada dois anos, atualizar os seus dados. Então, se você fez a última atualização no ano de 2016 ou no ano de 2017, esses dois anos aí já se passaram. Você precisa comparecer à sede do CRAS, mais próximo aí da sua casa. Se não me engano, aqui em João Pessoa são seis. Procure a unidade mais próxima. Faça o agendamento. Aí você vai reunir toda a documentação necessária para ir fazer esse recadastramento e essa atualização. Não precisa, viu, gente, de humilhação, não precisa você sair da sua casa três horas da manhã para pegar uma fila dessa. O prazo foi prorrogado. Só não deixa para a última hora. A gente lembra que faz tempo que a gente vem falando dessa atualização aqui no programa. Já foi prorrogada e agora um novo prazo. Encerraria hoje. E se encerrasse hoje, sinceramente, quase 3 mil famílias, segundo dados do município, teriam benefícios cancelados. Exatamente, quase 3 mil famílias porque não atenderam o chamado. Então, não deixa para a última hora, não. Tira um tempinho aí na agenda para resolver a sua situação. É apenas o nosso primeiro assunto do Tambaú da Gente Manhã. Dessa sexta-feira tem muito assunto para rolar. O programa está no ar. Bem-vindo! Tchau! Tchau!